12F realmente tá fazendo uma boa partida. Vem Corinthians! Arthur Souza invadiu, cruzamento, afasta a zaga do Cruzeiro aí, escanteio! Não pode deixar esse cara sozinho, esse camisa 9 não, cara. Que jogada perigosa, Jogo, e a desatenção do Cruzeiro, né? O Corinthians bateu a falta rápida, o Cruzeiro não é... Não acompanhou a jogada, né? O Pedrão chegou atrasado. E aí quem cortou ali no meio da zaga, se não me engano, foi o Carlos Gomes. Vem chegando ali agora o Corinthians. Escanteio, pé nela, vem o levantamento, tira, 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 tira! Afasta a zaga do Cruzeiro, a bola tava viva! Quase o Corinthians faz! Victor! Foi bem ali agora o Vitinho, hein? Chamou o Xavier. Ai, saiu jogando errado, o Cruzeiro entregou. Outra vez, Rian pela direita, passe rasteiro, ajeitada, afasta a zaga do Cruzeiro! 39! Tá batendo cabeça ali, gente! Tá batendo cabeça, assim vai tomar! Vem o Corinthians com o GH! Clareou! Soltou na ponta esquerda, vem chegando o golaço! Gol do Corinthians! Um golaço no ângulo esquerdo do Otávio! O Cruzeiro parou de jogar! A bola sobrou! Três vezes no pé do Cruzeiro! E as três, os jogadores simplesmente chutaram pra onde o nariz tava apontando, em vez de tentar sair jogando! Aí, meu amigo, com muita qualidade, o Kaique, fintou o peruano e bateu com uma categoria absurda no canto esquerdo do Otávio! Indefensável! Um para o Corinthians, zero para o Cruzeiro, e eu não vou passar a mão na cabeça, não! O Cruzeiro parou de jogar nesse momento! É só ver o lance do gol! Três oportunidades pra sair jogando! Uma, o Cruzeiro tentou fazer uma graça ali com o Xavier e entregou! E as outras duas, solta a bola no pé do jogador do Corinthians! Um minuto de desatenção! Tá custando o título, Patrick! Tínhamos falado, né, Diogo? Que o Corinthians tava crescendo nessa reta final, assim como foi no primeiro tempo do jogo! Nesse momento, tomasse um gol seria muito ruim, até pra conseguir reverter, buscar um empate, enfim! O Kaique, que nós falamos no início, né? O x1 desse menino é diferenciado! Tava lá, o Carlos Gomes marcou a esquerda dele, sendo que o Kaique é 10, tinha que ser o contrário! Ele puxou pro meio e bateu aí, sem chance pro Otávio! 1x0 por Corinthians, aos 40 do segundo tempo! Um gol aí, que realmente é um pecado sair nesse momento!